Música A Câmara Municipal de Ponte Nova realizará no dia 9 de dezembro as provas do concurso público. Ao todo são 9 vagas divididas em cargos de níveis médio, técnico e superior. O valor da taxa de inscrição varia entre 60 e 100 reais dependendo do cargo. As inscrições foram abertas no último dia 8 de outubro, vão até o dia 6 de novembro através do site gestaodeconcursos.com.br. O concurso da Câmara de Ponte Nova está sendo gerido pela Fundep, Fundação de Ensino e Pesquisa, que é ligada ao FMG. E são 10 vagas reais que a Câmara está disponibilizando ao custo de 60 reais para o nível médio e 100 reais para os cursos de nível superior. E são 10 vagas, são 3 vagas para agente administrativo analista, uma vaga para agente administrativo de comunicação social, uma para agente administrativo de especialidade educacional, que é para a escola do legislativo, um para agente administrativo de controle interno, um para especialidade de contabilidade, um agente administrativo de informática e um assistente de libras. Cargos de carreira são uma oportunidade esperada por milhões de brasileiros. A estabilidade e os benefícios de ser um funcionário público estão entre as vantagens. A Câmara Municipal é sem dúvida algum dos setores públicos mais admirados pela sociedade pontinovense. As pessoas que estão lá sentem-se valorizadas, nós temos um plano de metas, nós temos plano de cargos e salários e também tem vale-transporte, alguns outros benefícios, como salário e família, que são determinações da legislação. Mas, sem dúvida alguma, a Câmara é hoje um dos principais órgãos públicos que as pessoas têm mais interesse em trabalhar pelo trabalho que é, pelo trabalho que exerce e também pelo corpo de funcionários e servidores que nós dispomos hoje. Os salários iniciais ficam entre R$ 2.000 e R$ 3.000 para a jornada de trabalho semanal de 30 horas. Até o dia 6 de novembro, às 20 horas, pelo site www.gestaodeconcursos.com.br e também, quem tiver dúvidas sobre o edital ou questionamentos, pode acessar o site da Câmara, que é pontinova.mg.leg.br ou ligar no 313819-3250 e falar na recepção da Câmara ou também com a nossa assessoria. Houve um problema na impressão dos boletos, algo que, segundo o vereador, já foi resolvido e que, em nenhum momento, invalidou a inscrição. O problema já foi resolvido. Ainda hoje, a Fundep está fazendo os últimos testes para poder emitir o boleto às pessoas que já fizeram a inscrição. Foi um erro gerencial na geração da conta para a gestão dessas receitas e a Caixa Econômica e o Fundep estiveram, nos últimos dias, inteiramente envolvidos com a resolução desse problema. Não prejudicou em nada o processo. As pessoas vão receber o boleto normalmente com prazo suficiente para até o dia 6 de novembro realizar a quitação. E foi até a quarta-feira, dia 24, o prazo para as pessoas que não foram contempladas no pedido de isenção de inscrição, que foi feito o período de três dias para recurso. Então, cerca de 400 pessoas foram beneficiadas com essa isenção e também estarão concorrendo à prova. Lembrando que ela vai acontecer no dia 9 de dezembro, no período da manhã, e que também, nesse convênio com a Fundep, nós fizemos uma parceria com a Prefeitura, que está com cinco vagas para analista jurídico. E que vai acontecer a prova também no mesmo dia, no dia 9, no período da tarde. As pessoas que quiserem podem fazer as duas provas e concorreram nos dois concursos. O objetivo da parceria foi realmente de economia. Gerou uma economia aproximadamente de 20 a 30 mil reais para a Câmara de Ponte Nova em vista dessa parceria, já que os custos também foram rateados com a Prefeitura.